Gustavo, você mente? Não, claro que não. Então é isso que a gente vai descobrir hoje. Eu tenho aqui um aparelho que mede se as pessoas estão mentindo ou não e vamos ver se o Gustavo é uma pessoa mentirosa ou não. E eu vou passar também pelo detector de mentiras que a gente tem aqui. Sim galera, então já vou deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me siga nas redes sociais. E... Roda aí Sonic! Muito bem! Olha só, o Gustavo está carivando a nossa... Quem vai perguntar primeiro? O nosso detector de mensagens... Detector de mentiras? Falei errado. Muito bem, ligamos o nosso detector de mentiras e eu vou fazer a primeira pergunta pra você. Ah, sabia que eu ia querer, gente. Com certeza. Uma pergunta bem mais simples, né? O começo é uma pergunta bem simples. Gustavo, você é mentiroso? Não. Tá, vamos ver então. Você vai ter que fazer o seguinte. O que eu faço? Você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que pôr os dedos, dois dedos aqui, ó. Isso, põe aí. Espera escanear. Ah, por aqui vai... Vai escanear. E a minha minha digital... É em inglês, galera. Ele é em inglês, mas dá pra entender. Escaneando, tá escaneando. É, dá pra entender bem o que que... O que que vai falar. Bom, fale tirar os dedos. Resultado, vamos ver qual vai ser o resultado. Tá, mentira. Eu minto. Eu não sou mentiroso. Agora faça uma pergunta pra mim. Vamos ver... Pai, eu sou adotado? Você é adotado? Sim. Você é adotado. Não, não sou. Não. Você é adotado. Não. Vamos ver se você é adotado ou não. Deixa eu pôr os dedos aqui. Eu digo não, não sou adotado. Vamos ver se o Gustavo é adotado, galera. Não, não sou adotado. Tá escaneando. Vamos testar esse aparelho. Ó, eu tô dizendo não. Não sou. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Gustavo. Oi. Você tem namorada? Olha, não. 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 Gustavo não tem namorada. Por enquanto, não. Põe os dedos aí. Eu digo não. Vamos ver se o Gustavo tá mentindo. Você tá mentindo. Mentindo pra mim, Gustavo. Eu não namoro, gente. Verdade. Eu não namoro. Agora pergunta uma coisa pra mim. Eu vou dizer... Qual o seu livro preferido? O Gustavo, o Bruno ou o Rodrigo? Os três. Os três são... Não tem o mais... O mais importante, o mais... Qual é o mais importante? Nenhum dos três. Os três são importantes. O homem só um. Os três. Não tem como só um. É os três. Mentira, é verdade. Verdade, três. Não tem um que é maior que o outro. Eu não sou adotada, tá, gente? Eu não gosto. Eu lembro de que não era bebê. Eu lembro disso. Eu adotei você bebezinho. Ah, pai. Eu vi vídeo do meu. Verdade. Eu só não tenho o mais importante. Que bom, né, gente? Começou a não funcionar. Eu acho que precisava calibrar a máquina. A máquina agora está mais calibrada. Bom, vamos para a próxima pergunta. Você pergunta para mim ou eu pergunto para você? Agora eu pergunto, né? Você pergunta. Vai, pergunta. Deixa eu ver o que eu vou perguntar para você. Gustavo, é verdade que você não come arroz nem feijão? Hã? Não. Tem que responder comigo. Não. É verdade? Não. Não é verdade? Não é verdade. Ele falou que não dá... Eu estou perguntando se é verdade se ele não come arroz e feijão. Não. Ele falou que é mentira. Mentira. Vamos ver se vai dar mentira ou verdade. É mentira, gente. Tem que dar verdade. Por quê? Tem que dar verdade. Por isso que você está falando a verdade. Que é mentira. Ah, tem que dar verdade. Verdade. Esse negócio está com problema. Não. Galera, eu como. Eu como. Ele não come arroz. Ele não come feijão, galera. Ele não come arroz. Eu como. Eu como. Eu como todo dia. Mentira. Ah, todo dia não. É verdade se eu tomava com a almohadeira até os navios. É mentira. Então vai, vamos ver. É mentira, galera. Eu não tomava até o navio. Tem que dar verdade. Vai dar verdade. Vai dar verdade. Mentira. Vai dar verdade. 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 Verdade que eu falei. Entendeu? Entendi. É mentira. Ah, não. Sim. É isso. Você não está entendendo? Tá. É, ó. Ele vai. Eu falei uma resposta, certo? Isso. Ele tem que dar o que eu falei. Se ele vai confirmar ou não. Se eu falasse. Se eu tivesse mentira aqui. Então se eu fizesse mentira aqui. Eu tomava mentira. Então se eu fizesse mentira. É verdade. Não. Não. Viu. 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 Eu não mamava até nove anos. Não. Agora você, Gustavo. Gustavo. O que? É verdade que você trocou a chupeta. Por um carrinho. Ela não pôr com maconha? Ah. Sim. Galera. É verdade que ela não pôr com a chupeta. Não. Eu não pôr com maconha. Ou você chupa a chupeta até hoje. Não. Não tem nenhuma chupeta aqui, ó. Eu acho que ele chupa a chupeta até hoje. Não chupa. Não chupa. Não chupa. Tira o dedo. Eu só chupo em vídeo. Se precisa. Não. Mentira. Aê. É mentira, galera. É verdade. É mentira. Não, tá certo. Você não tá entendendo? Você falou e ele confirmou a sua resposta. Que é isso mesmo. Sim. Agora o Rodrigo tá aqui também, né, Rodrigo? Sim. Aqui o Rodrigo. Ai, claro. Ah. O que você tá comendo? Muito açúcar. Rodrigo, eu vou fazer uma pergunta pra você. Você vai dizer pra mim se é mentira ou é verdade. É verdade que o Gustavo... Vem um pouquinho mais pra cá. Vem pra cá. Vai. Ó, é verdade que o Gustavo briga com você todo dia? É. Mentira. Põe os dedinhos aqui, vamos ver se é verdade. É mentira. Galera, é mentira. Eu não brigo. Aí, espera aí. Espera escanear. Eu não chupa chupeta. Eu como água e feijão. Eu não brigo. Eu brigo. Eu brinco. Briga. Brinco. Briga. Brinco. Eu brinco. Tira o dedinho. Brinco e jogo. Possam ver a resposta? Não. Verdade. Agora eu vou participar de tudo. Agora? Vai, galera. É verdade. Ele briga com o Rodrigo todo dia, galera. É verdade que você namora? Vai. Bota os dois dedos aí. Dois. É verdade que eu digo namora? Não. Não. Será que não? O Rodrigo é muito novinho, né? Rodrigo? Ah, tudo bem. Ele é novo. Eu já sei quando tira o dedo, tá, pai? Agora. Agora. Tira. Vamos ver. Se calhar. Mentira? Mentira? Eu não namoro. Tá falando que você namora. Olha só, galera. Esse detector de mentiras aqui. Ele funciona ou não funciona? Funciona. Você achou que funciona? Achei que funciona. Agora deixa eu perguntar. Rodrigo, você tem medo de avião? É verdade ou é mentira? Você tem medo de nada de avião? Avião? Eu tenho medo? Tenho. É verdade? Verdade, então. Vamos pôr o ZDN. O Rodrigo disse que é verdade. Vamos ver a resposta. Mentira. Mentira. Você não tem medo nada. Não. Não. Não tem medo, não. Não. Quer trabalhar todo dia? Deixa eu preparar a minha máquina aqui. Eu trabalho todo dia. Todo dia. Domingo, segunda. Quando eu pedo. No feriado. Galera, você vai olhar o computador dele e você tá lá. Aberta a edição de vídeo. É. Eu trabalho o dia todo. Todo dia. Isso é verdade. Vamos ver. Mentira. Mentira. Essa máquina que é mentirosa. Pum. Agora, pum. Agora, pum. Olha, então, galera. Vocês acham que essa máquina foi mentirosa ou ela foi muito verdadeira? Eu acho que ela foi mentirosa. Eu também acho. Eu sei a senha do meu pai. Tirando aquela parte que você é adotado, né? É. Aquela lá é verdade. Brincadeira, brincadeira. Não é nada. É brincadeira. Então, tchau. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. E fui. Fui. Fui.